1, 2, 3, 4 Nesse dia especial, eu quero agradecer a minha mãe A musiquinha que eu fiz, dedico hoje a você mamãe Antes de dormir ela me dá um beijinho Acordo de manhã, meu café está prontinho Bonitinha minha mãe, que é a namorada do meu pai Ela compra o meu brinquedo, parcela 12 vezes no cartão Nesse dia especial, eu quero agradecer a minha mãe A musiquinha que eu fiz, dedico hoje a você mamãe Antes de dormir ela me dá um beijinho Acordo de manhã, meu café está prontinho Bonitinha minha mãe, que é a namorada do meu pai Ela compra o meu brinquedo, parcela 12 vezes no cartão Oh, 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 yes que é a namorada do meu pai Obrigado.